E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online e olha só que carro louco mano Esse carro eu já tinha visto ele nos arquivos do GTA V, já sabia que ele estava no jogo, mas não tinha visto ele assim cara Olha a roda desse carro mano, que, que, isso, bom, me parece tá, me parece, é o Tesseract o nome dele Que ele é o carro mais caro do jogo ó, 2.825.000, e também galera, to com uma pulga atrás da orelha Ó, mais caro que o X80, 2.700, eu acho que ele vai ser mais rápido que o X80 Eu acho que esse carro aqui ele é mais rápido que o X80, vamos fazer o teste, hoje eu comprei e vou tuná-lo Depois eu trago um vídeo aí, talvez a noite, é, pra gente saber qual dos dois é mais rápido Mano, e é um carro da mesma pegada né, é um Project, Project Car, é um prototipo né Depois a gente vai tentar descobrir em quem a Rockstar se inspirou para trazer esse carro aqui Mas o carro, olha essa roda velho, não dá pra trocar essa roda mano Tem umas rodas originais que são mais loucas que as rodas que estão no jogo Eu acho, a única atualização que trouxe rodas foi a do, do Benny né Eu acho que a Rockstar já deveria dar uma atualizada nessas rodas esportivas aí Dá pra colocar outras rodas legais, é, no jogo E sem dúvida nenhuma mano, não dá pra trocar essa roda velho Olha a parte de dentro dele É, o irmãozinho do, do X80 E, mano, sério, eu acho que esse carro vai bater o X80 Vamos colocar um embate, talvez eu vou trazer mais tarde o vídeo Galera, seguinte, se você curtiu o carro, achou legal, achou bacana, achou da horinha Olha o motor, eu vou tunar ele né, fica até o final do vídeo Precisa de grana, joga o GTA V no PC O carro tá um pouquinho caro, quase 3 milhões É, lá temos pacote de 750 mil até 20 bilhões Você pode parcelar no cartão, dá uma opadinha na sua conta aí É, porque você vai ter que desembolsar uma graninha pra ter esse carro velho Ele é quase um pouquinho mais caro que o... Que o X80 né Enfim, vou lá na garagem e tuná-lo Mano, olha que coisa louca velho O carro é muito louco mano Olha a roda velho, futurista e tal Traseira Tem uma tampa gigantesca de vidro aqui As molinhas ali Caraca mano, que louco velho Curti hein Ficou muito louco mano Ele tem um som meio de carro elétrico, tá ligado? Vamos colocar freios Claro Para-choque Para-choque é pra caramba hein É, você precisa com essas GTzinho né, com os esqueminha do lado Vamos colocar esse aqui Chassis As molinhas Ó, dá pra tirar as molinhas Caraca, a original é bem mais louca hein mano Vamos colocar Amortecedor chamativo Mas dá pra você tirar ó Pra quem não curte ver ó Fica legal também até Mas eu vou deixar que fica As originais é muito louco mano Vamos deixar ela a cor secundária Motor Mano, que carro louco velho Que carro louco, sério mesmo Olha, tem estampa Será que essas estampas aqui Sei lá hein velho É um carro italiano né Essa é um Faz referência a algum carro italiano Essas faixas da Itália aí Acho que a A A Ferrari italiana né A Pagani também Acho que é italiano Vamos ver pintura O carro é Show Moleque Vamos deixar esse branco aqui Secundária Provavelmente deve mudar Lá dentro Olha isso velho Que isso moleque Muito louco velho Muito louco Achar uma cor aqui Vai ser Vai ser tensa Vou colocar qualquer uma aqui mano Azul também fica louco Vamos colocar esse Amarelo aqui É Interna Só pra Só pra Olha os spoilers Ah esse spoiler aqui Tá muito mais foda Muito mais louco Competição Esse aqui eu não gostei muito não É Rodas Ah mano Não dá pra trocar essa roda Velho Só ia trocar uma roda dessa Pra uma dessa Não dá mano Não dá A roda Tem que ser essa Paciência Mano O carro é louco velho O carro é Simplesmente Insano mano Olha isso Pesado mano Olha isso aqui Ele é meio elétrico Parece que o motor dele é elétrico Vamos ver aqui Veículos Cadê? Não tem todas Aqui Ah só abre as portas Da Não abre a traseira O motor Mano Olha esse carro Velho Eu gostei demais galera Sério mesmo Só que o carro Tá salgado velho É o carro mais caro do jogo Vamos dar umas esticadinhas aqui Então ó Shake Mods É a sua solução Moleque Nossa mano Eu acho que ele é o carro mais rápido do jogo Ó Tem um freiozinho bom hein mano Galera O carro tá muito Insano Não tem como a gente testar muito Porque Olha isso Porque Olha isso velho Porque não tem pista de teste aqui Lado a lado Não tem Não dá pra gente ter Velocímetro Não tem como a gente ter muita noção Mas Daria pra me colocar os bancos amarelos também né A parte de dentro O carro tá muito lindo O carro tá muito lindo Eu gostei Eu vou fazer o teste de velocidade Tá Fica ligado Provavelmente sai ainda hoje E é isso aí Novo carro O carro mais caro do jogo Super né Tem mais carros caros do jogo O carro super mais caro do jogo Espero que ele seja o mais rápido Certo? Espero que seja o mais rápido Eu vou fazer o teste Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui!